Treze horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Debate na Rio. Eu estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda. Muita paz. E Nelson Tavares. Olá a todos. Apresado ouvinte, nosso programa é um jornalismo espírita interativo no ar. Isto é, você pode ligar, pode participar. Telefone 3386-1400. 3386-1400. Quem vai atender vocês é a Cheilinha, que está lá já prontinha para atendê-los. Pode também participar pelo WhatsApp, mandando sua mensagem de texto pelo telefone 984-86-7633. Não se esqueça de colocar o seu nome, o seu bairro, a sua cidade ou até mesmo o seu país, já que graças à internet, a nossa rádio é ouvida no Brasil e no mundo. Então você acesse o site da rádio, www.radioreidejaneiro.am.br. Você vai poder nos ver e nos ouvir e ainda interagir conosco. E também, claro, o pessoal do Facebook. Então você que está aí no Facebook, pode já, o pessoal já está aqui entrando, curtir, comentar e compartilhar, né? Que é a melhor forma que vocês têm de nos ajudarem, sobretudo compartilhando. Pois se você conseguir compartilhar o nosso programa, outras pessoas que estão na sua lista de amigos, poderão também vê-lo. Se não puderem ver agora, verão depois. E isso ajuda muito na divulgação da rádio. Por falar em Facebook, nós pedimos a todos vocês que estão aí acessando o Facebook, que vocês participem, vocês devem ter notado quando entraram no Facebook da rádio, que tem uma pesquisa logo no início, né? E essa pesquisa é muito importante para a gente. Outras virão, que é uma possibilidade de nós conhecermos o que vocês pensam sobre a rádio, qual é o horário que vocês escutam a rádio. Então, no primeiro momento, são poucas perguntas, vocês levam no máximo dois minutos para responder e vão estar nos ajudando a melhorar, melhorar sempre. Então, a partir desse primeiro momento, outros virão com novas perguntas. E a partir da participação de vocês, nós vamos buscando aí modificar aquilo que for necessário para que vocês possam cada vez mais se sentirem felizes e satisfeitos com os nossos programas. O nosso tema de hoje, vamos falar sobre os sonhos. Como eu disse logo na chamada, a gente aqui na rádio recebe muitas mensagens. O programa Respondendo aos Ouvintes, apresentado pelo nosso companheiro Valdemir Cruz, às quartas-feiras, às 13 horas, recebe muitas perguntas. A Miranda quase sempre está lá, pode, perguntando sobre sonhos, como interpretar. E também outros programas, até o próprio debate na Rio, já recebi muita pergunta aqui. Então, nada mais relevante do que falarmos sobre os sonhos hoje. E a pergunta da produção do programa, que vai ser respondida daqui a pouquinho, pela Maria de Fátima Miranda e pelo Nelson Tavares, é a seguinte. O que é os sonhos, né? E como interpretá-los? Nós vamos, antes de ler, o texto, que é o texto da redação do Momento Espírita, com base nos itens 400 a 412 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e também baseado no capítulo 13 do livro No Invisível, de Léon Denis. Também se basearam no capítulo 30 do livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Valdo Vieira. Então, vamos ver aqui o texto, que vai nos servir de base para o programa de hoje, sobre os sonhos. O título é Nossos Sonhos. Começa o texto. Você sonhou esta noite? Não se recorda? O que é o sonho? Ele é o produto da liberdade que goza a alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa? O sonho pode ser dividido em três categorias principais. O primeiro é o chamado sonho ordinário ou cerebral. É simplesmente o reflexo das impressões e imagens arquivadas no cérebro durante o período de vigília, isto é, o período em que estamos acordados. Ao adormecermos, ao adormecermos, tais imagens se liberam sem direção, conscientes, e então temos cenas indecisas, sem sentido, sem coordenação, e que permanecem na memória. Estados de sofrimento ou de doenças facilitando o desprendimento do espírito aumentam ainda mais a incoerência e a intensidade dos sonhos. As impressões e imagens se chocam e se confundem. A segunda categoria se dá quando o espírito flutua na atmosfera, sem se afastar muito do corpo. Mergulha no oceano dos pensamentos e imagens que rolam de todos os lados pelo espaço. Aí, ele colhe impressões confusas, tem estranhas visões, sonhos inexplicáveis. Também pode, nesse estado, mergulhar no passado, rever acontecimentos desta ou de ou anteriores vidas. Esses sonhos, de uma infinita diversidade, conforme o grau de liberdade do espírito, afetam, sobretudo, o cérebro físico. É por isso que deles conservamos a lembrança ao despertar. O sonho profundo, ou sonho espírita, se dá quando o espírito fica mais livre do corpo. Desprende-se da matéria e vai ao encontro dos seres amados, seus parentes, seus amigos, seus guias espirituais. Também pode-se encontrar nesse estado com outras almas, no momento encarnadas, na terra. Desses sonhos, o espírito conserva impressões que nem sempre afetam o cérebro físico. Mas se gravam na consciência e depois surgem, no transcorrer dos dias, como pressentimentos, intuições e etc. É por isso que o provérbio diz, a noite é boa conselheira. Muito bom isso aqui, que realmente é uma grande verdade. Nunca se toma uma decisão grave antes de você ter uma boa noite de sono, fazer sua oração, que você vai acordar com a solução daquele problema. Um caminho a seguir. Continua aqui o texto da redação do Momento Espírita. Também são registrados, com frequência, fenômenos de premonição durante os sonhos. Aí ele cita aqui um exemplo. A mulher de Júlio César sonha com o assassínio do marido e tudo faz para que ele não vá ao Senado naquele dia. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, sonhou que se achava em uma calma como de morte. Isso aqui é interessante, mas muita gente fica apavorada com os sonhos, porque sonha com determinada coisa e acha que vai morrer, ou que alguém vai morrer. Então depois a gente vai falar sobre isso. Continua aqui o texto da redação do Momento Espírita. E os pesadelos? São produto dos nossos desejos, recordações ou experiências espirituais inferiores, devido a um estado mental conturbado. O maior antídoto contra os pesadelos é buscar manter o pensamento e a vontade ligados no bem. Uma boa vivência diária, uma boa leitura antes de dormir, oração sentida, são excelentes recursos para termos bons sonhos. Ainda uma vez, quem vive o bem também sonha o bem. E terminando, diz, Os sonhos não são verdadeiros como entendem os leedores da sorte. É absurdo, pois, pensar que sonhar com uma coisa anuncia outra. As preocupações do dia podem dar aquilo que se vê, em sonhos, à aparência do que se deseja, ou se tem medo. É um efeito da imaginação. As interpretações supersticiosas que pretendem relacionar os sonhos com os jogos de azar e acontecimentos mundanos devem ser repudiadas. Gastam-se com isso preciosos recursos e oportunidades da existência. Então, esse é o texto, prezado ouvinte, da redação do Momento Espírita, que serve como base para o nosso estudo do dia de hoje, do programa Debate na Rio. Então, a gente agora vai começar a responder a pergunta da produção do programa, o que é os sonhos e como interpretá-los. Então, para começar, Maria de Fátima Miranda, é boa de interpretar sonhos. Já tinha até falado, você que está aí nos ouvindo, quiser mandar um sonho para interpretar, aproveita agora. E aí, Miranda, dá para interpretar sonho? O pessoal gosta muito desse negócio. Vamos orar pelo Eduardo. Olha, a doutrina espírita, ela não nos ensina a interpretar nada a nível de sonhos. Sonhei com isso, sonhei com aquilo. A doutrina espírita nos ensina a compreender os sonhos, naquilo que a mensagem muito bem distribuiu, o que é resquício da nossa experiência diária, o que é a percepção no momento de emancipação da alma e o que são as nossas vivências nesses momentos. Então, não é responsabilidade, objetivo e tarefa da doutrina espírita interpretar sonhos. Nada com relação a sonhos. A doutrina espírita nos auxilia, nos ensina e nos dá diretrizes de compreensão da realidade do espírito imortal que nós somos e tudo que está à nossa volta. Então, na continuidade do programa, nós vamos ver que alguns sonhos têm a ver com os nossos interesses imediatos. Aqueles que sonham muito com coisas de conquista material é porque idealizam isso enquanto estão acordados. Agora vamos aí ouvir o nosso companheiro Nelson Tavares respondendo a pergunta o que são os sonhos e como interpretá-los. Olá a todos, mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Olha, o Livro dos Espíritos ensina no capítulo 8 que a alma com o sono do corpo físico sofre certa emancipação e a partir disso o espírito semiliberto pode ter contato com informações que a gente acordado em estado de vigília não consegue alcançar. O texto fala muito bem que há vários tipos de sonho e aí que a gente precisa distinguir quando aquilo que eu estou recordando quando o acordo constitui uma elaboração do cérebro a partir daquilo que eu vivi nos últimos momentos antes de dormir no último dia, nos últimos dias ou se aquilo foi uma experiência da emancipação da alma que vivendo experiências, vendo coisas traz essas lembranças para o momento em que a gente acorda. Seja de um jeito, seja do outro a emancipação da alma pela sua sensibilidade pela compreensão que ela tem mais alargada da realidade constituem sinais que a gente precisa aprender a ler e a refletir. Portanto, os sonhos sempre vão ser uma oportunidade de reflexão se de uma forma ou de outra a gente vai aos poucos explicando hoje nos dois casos o sonho vai ter uma contribuição efetiva para a gente compreender melhor a nossa realidade. É, o texto aqui ele coloca, prezado ouvinte a questão de que a nossa primeira coisa é saber se o sonho é um sonho real isto é um sonho chamado espírita e se ele é um sonho decorrente de outras situações. Então Miranda, vamos tentar explicar isso daí como é que o nosso ouvinte pode saber o que é efetivamente um sonho que é real daquele que se trata da imaginação. Para quem está habituado àquela concepção de sonho viver nas nuvens, isso aí é totalmente fora de contexto. Mas olha, eu vou pegar a pergunta 49 do livro Consolador Chico Xavier, através do Emmanuel, quando ele diz assim Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Então, no momento em que nós nos deitamos o espírito não dorme o corpo físico repousa, recarrega as energias a bateria das células mas nós espíritos, quando nós estamos no corpo físico, acordados na luta do dia a dia, muito preocupados com alguma coisa, logo que a gente adormece as situações da nossa preocupação elas continuam ali em evidência conforme nós vamos adormecendo um pouco mais começamos a nos inteirar da realidade espiritual que está à nossa volta e aí cada um de nós vai viver a ilusão a utopia ou a realidade do sonho que alimenta no horário de vigília quando Jesus diz que onde estiver o nosso tesouro aí está o nosso coração a maioria de nós dorme o corpo dorme mas não desdobra fica colado no corpo, no estômago no sentido da comida no sentido dos prazeres do sexo e é nisso que enquanto o corpo físico repousa nós espíritos emancipados às vezes somos vampirizados pelos nossos companheiros que nos excitam certas paixões enquanto estamos acordados então querer identificar o que é ilusão ou o que é real para nós no sonho basta refletir como é que é a nossa vida quais são os nossos interesses os nossos valores nossos objetivos como nós fazemos nossas escolhas porque não vamos ter uma noite diferente daquilo que vivenciamos o horário de vigília o momento em que estamos acordados nós vamos sendo identificados pelas nossas vibrações pelas nossas escolhas pelo nosso compartilhamento às vezes idealizamos coisas que não temos coragem enquanto o corpo físico repousa nós batemos perninha e vamos ser atraídos para os antros ou para os lugares com os valores que nós elegemos para nós só para concluir Emmanuel diz assim em determinadas circunstâncias contudo como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e quanto possível as visões proféticas fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia quando está falando dessas visões proféticas obedecendo a fins superiores e quando encarnado em temporária liberdade pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível mas o detalhe é que nós nos sentimos corpos que gostam de comer bem repousar conforto então até que nós encontramos a realidade do ser espiritual que nós somos a presença de Deus e o verdadeiro sentido da vida nós começamos a modificar esses valores modificando esses valores nós vamos ter a oportunidade do sono momentos especiais para comungar com aqueles que verdadeiramente nos conduzem na proposta do bem que ainda não trazemos em nós mas precisamos recarregar nossa bateria trocando impressões com os espíritos mais adiantados que nós para que no dia seguinte possamos viver em paz fora disso aí tudo é ilusão só um detalhe importante corroborando o que a Miranda está falando até para a gente entender quando a gente está com uma preocupação muito grande sobre qualquer assunto seja a questão de trabalho seja uma questão amorosa é natural que quando a gente vai dormir o nosso espírito preocupado com essas questões como disse a Miranda fica ali preso no corpo e é como se nós estivéssemos pensando acordado e todo o nosso pensamento vai sendo projetado e nós vemos o nosso próprio pensamento em forma de sonho então são geralmente sonhos voltados para as preocupações habituais são os sonhos mais comuns conforme a Miranda falou e tem aqueles casos em que a pessoa tem a plena certeza de que esteve fora do corpo e de que conversou com determinadas pessoas sejam elas encarnadas ou desencarnadas e aquilo é tão claro para ela que ela diz assim gente, mas é como se fosse real e era não é por aí não eu costumo dizer quando as pessoas vêm perguntar você acha que é isso ou é aquilo bom cada um vive essas experiências de uma maneira diferente eu digo que aquilo que se chama de desenvolvimento mediúnico que não é a expressão mais adequada mas ele revela que o estudo de si mesmo a compreensão da maneira como a mediunidade se manifesta a compreensão sobre aquilo que eu penso e como eu reajo a essas situações isso tudo vai te ajudando progressivamente a distinguir uma coisa da outra e com o tempo vai ficando mais claro para você agora outro dizer o que constituiu essa tua experiência é sempre mais difícil algumas pessoas se arvoram em dar diagnóstico eu prefiro não arriscar sou cauteloso em dizer olha se sonho assim 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 se foi desdobramento então eu prefiro explicar o fenômeno e cada um vai fazer a análise que lhe cabe é verdade e a gente entra em uma outra questão que é muito comum quem nunca fez isso que dê a mão a palmatória ah sonhei com tal coisa já vai logo correndo ou fala com alguém essa pessoa sonhou com o que? e aí vai lá jogar no bicho será que isso é verdade Miranda? é possível você sonhar com ter um sonho e depois ir lá você que está aí nos ouvindo já passou por isso eu conheço gente que afirma que já sonhou correu lá para apostar lá no bicho e não é que deu mesmo? é coincidência? olha quando foi perguntado aos espíritos se eles influenciam o nosso pensamento Kardec perguntou eles responderam que eles influenciam a tal ponto que de ordinário é como se eles nos dirigissem nós sabemos que existem existe uma linha horizontal e uma vertical a linha vertical é ascensional é o esforço que eu faço em amadurecer espiritualmente a crescer a evoluir a vertical está mais ligada a essa coisa próxima à terra então quando nós temos interesses materiais aqueles espíritos desencarnados que pautam os mesmos interesses eles vêm consociar-se conosco e nessa influência uns sobre os outros eu influencio a eles aquilo que eu os atraio pelos meus interesses de conquista material e eles que ainda estão ligados à terra ligados a essas conquistas de valores materiais eles entram em sintonia comigo e formam esse troca-troca então é possível? é agora esse não é o objetivo de dormir nem de sonhar mas Deus sabe exatamente como cada um de nós é o nível que nós nos encontramos não nos cabe julgar censurar mas simplesmente compreender que se eu tenho preocupações materiais e eu quero ganhar pelo menor esforço eu vou só querer jogar porque aí é mais fácil aqueles espíritos que em vez de estarem estudando querem ficar na luta também do menor esforço para vampirizar mais baratinho determinadas energias eu vou pagar caro pela energia que eu vou compartilhar com eles então já vamos aqui tá chegando pertinho do final do primeiro bloco mas já agradecer as muitas participações o tema é bastante interessante realmente tem aqui pelo facebook a Gabriela Fialha Elisabeth Nascimento Carmelúcia Teixeira Sofia Maier que tá sempre com a gente uma grande amiga uma grande divulgadora da Raja um abraço Sofia Lucimar da Silva Nascimento a Tânia que eu não sei aqui o sobrenome da Tânia como é aqui Nelson ah é a Tânia é a Tânia é a Tânia é a Tânia o Nelson também não se atreveu Tânia a tentar falar a Judite Alves também acompanhando a gente lá da Pernambuco paraíba não sei eu me confundo todo Pernambuco paraíba paraíba né tá aqui a Gabriela já falei a Daniele Benicá mas quem Fernando Roma Marcelo Costa Janete Pereira Lucimar Nascimento minha mãe José Santiago Nádia Araújo enfim todos vocês que estão aqui nós temos um agradecer muito o WhatsApp então eu já estou aqui desesperado para responder a todo mundo o Michel está até brincando aí com a gente é muita participação tem aqui uma participação deixa eu ver a Daisy de Caxias ela quer saber sobre pesadelos ela pergunta assim é trabalho em hospital e no período noturno no horário de descanso tenho muito pesadelo sempre sempre tive ela disse que sempre teve tinha melhorado depois que voltei a frequentar a Casa Espírita mas agora não consigo nem descansar nem em casa nem no trabalho não vejo filmes nem novelas só escuto a Rádio Rio de Janeiro e faço muita prece então ó depois do intervalo vamos vamos responder aí a Daisy de Caxias falando sobre pesadelo então você que tem muito pesadelo o que é isso? será que esses pesadelos são reais? será que são da nossa imaginação? então daqui a pouquinho no debate na Rio vamos tratar sobre o pesadelo já voltamos debate na Rio este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor toda quarta-feira às duas da tarde acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspice e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer Inca é destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física a apresentação de Eduardo Soutini bem amigos aqui é Célio Berron estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto nos dias 11 12 e 13 iremos participar da tradicional festa Agostina Junina dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece não perca este passeio maravilhoso ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel reserve sua viagem conosco ligue já para 24815751 tratar com um geni não perca este belo passeio novo ensino médio quem conhece aprova eu quero fazer jornalismo eu quero ser professora é o que eu amo eu quero um curso técnico para já poder trabalhar agora com o novo ensino médio você tem mais liberdade para escolher o seu futuro de acordo com a sua vocação quem conhece o novo ensino médio aprova já é assim com 72% dos brasileiros segundo pesquisa do Ibope acesse mec.gov.br e saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do CPF telefone endereço completo com CEP a data de nascimento e o e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo nunca desista de viver campanha pela vida contra o suicídio compromisso da Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade com você a Rádio Rio de Janeiro precisa de você com sua opinião e análise para trabalhar na melhoria da programação da rádio está em nossa página no Facebook uma pesquisa de opinião junto aos nossos ouvintes você não levará mais do que dois minutos para responder visite a nossa página no Facebook Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e encontre naquela página do Facebook o seguinte destaque você poderia dedicar alguns instantes para responder o meu questionário basta clicar naquele local do Facebook que você será levado a primeira pergunta do questionário são apenas 10 não é preciso escrever nada bastando apenas clicar nas opções apresentadas agradecemos muito a sua participação e solicitamos que nos ajude nessa divulgação o resultado dessa pesquisa irá melhorar os nossos serviços para todos vocês Rádio Rio de Janeiro 1400 AM a emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Debate na Rio apresentação Eduardo Araújo apresado ouvinte estamos de volta com o programa Debate na Rio eu estou na companhia da Maria de Fátima Miranda do Nelson Tavares estamos tratando sobre os sonhos eles já responderam a pergunta da produção do programa o que são os sonhos e como interpretá-los estamos aqui desenvolvendo o assunto e trazendo aqui a participação de vocês você pode continuar participando o telefone é 3386-1400 3386-1400 pode também mandar sua mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 98486-7633 98486-7633 pode também assistir pela internet em tempo real no Brasil e no mundo em www.radiorriodejaneiro.am.br e também pelo Facebook já temos aqui muitas participações pelo Facebook tem gente de tudo que é lugar estou aqui com o Marcelo Costa ele está falando lá pelo parabéns pela rádio e os ensinamentos transmitidos ouço esta rádio todos os dias e moro em Portugal mas sou carioca nascido e criado na cidade maravilhosa amo meu Rio de Janeiro ora pela gente aí Marcelo que negócio não está fácil aqui para nós não e aproveita para divulgar a nossa rádio em Portugal nós temos muitos ouvintes de Portugal pessoal sempre conosco deixa eu ver aqui tem a nossa companheira Filomena Queiroz também de Portugal o Facebook tem essa coisa maravilhosa a Filomena é uma grande amiga minha e a gente se relaciona conversa pelo Facebook então a tecnologia usada para aproximar as pessoas para criar vínculos isso é muito legal o texto que nós lemos no início do programa para servir de base para o nosso estudo aqui as nossas reflexões em torno do sonho é da redação do momento espírita ele foi baseado nos itens 400 a 412 de O Livro dos Espíritos no livro No Invisível de Leão Denis e no Conduta Espírita também de Leão Denis pelo o médium Valdo Vieira e ele começa falando Conduta Espírita André Luiz é e Valdo Vieira também e aí começa o texto o seguinte você sonhou esta noite não se recorda é o meu caso eu dificilmente me recordo de um sonho você se recorda Miranda não Deus é misericordioso é o Nelson eu tenho esse negócio você se recorda tem umas questões boas tem gente aqui falando que se recorda tem até um caso aqui incrível às vezes durante o dia uma certa hora vem um flash daqui a pouquinho eu olhei e dentre as coisas que ele fala no sonho é o seguinte que o que é o sonho ele é produto da liberdade que goza a alma que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e diz que o sonho pode ser dividido em três categorias principais o primeiro é chamado de sonho ordinário ou cerebral é simplesmente o reflexo das impressões e imagens arquivadas no cérebro durante o período de vigília e ele diz que ao adomecermos tais imagens se liberam sem direção consciente e então temos cenas indecisas sem sentido e sem coordenação a segunda categoria se dá quando o espírito flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo mergulhando no oceano dos pensamentos e imagens que rolam de todos os lados pelo espaço e aí ele vai falar também do sonho profundo ou sonho espírita que é quando o espírito fica mais livre do corpo desprendendo-se da matéria ele pode ir ao encontro dos seres amados seus parentes seus amigos e seus guias espirituais isso é uma outra grande coisa maravilhosa do sonho gente a gente tem muita dificuldade em lidar com a morte com a separação física mas através do sonho nós podemos rever os nossos entes queridos e amados claro nem sempre isso é possível vamos até falar sobre isso aqui tem gente que fala assim ah mas minha mãe morreu minha avó morreu meu filho morreu não consigo sonhar com ele por que que as vezes a gente não consegue sonhar já vamos falar sobre isso mas vamos voltar como prometido na questão aqui da Deise de Caxias que ela perguntou sobre os pesadelos ela falou que faz tudo que pode pra não ter pesadelo mas parece que o pesadelo a persegue ela só escuta a Rádio Rio de Janeiro não fica vendo esse noticiário negativo mas os sonhos os pesadelos continuam e aí Miranda o que que é isso? eu pensei que você ia perguntar ao Nelson eu vou perguntar também vamos pros dois olha a Joana e o Nelson me trouxe né Nelson obrigado quando fala da autoconsciência que é no livro Conflitos Resistenciais a Joana ela tem uma parte que diz assim a autoconsciência conquista realizada pelo self após os primeiros meses da infância mais adiante somente nos sonhos se apresentarão símbolos tormentosos que devem ser trabalhados e ela vai na continuidade do texto falar dessa catarse né Nelson que acontece durante esses sonhos que muitas algumas vezes nós chamamos de pesadelo então tem aquele pesadelo que é o tumulto emocional psicológico interno e tem criaturas que desejaria dormir a noite toda sem sonhos que era pra fugir de si mesmo com essa violência toda né a gente vai dormir com medo viu no noticiário assalto e a gente pode ter um sonho que está sendo assaltado que está invaginando essa casa e aquilo não é real é apenas o nosso medo produzindo aquele sonho porque nós somos esses espíritos que o doutor Bezerra de Menezes fala que nós ainda trazemos inércia mental temos preguiça de fazer a boa leitura e acontece de irmos para o nosso repouso do sono sem o culto do evangelho do lar sem uma oração quando Jesus diz tudo o que pedires ao pai em meu nome ele atenderá e onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome estarei presente nós vivemos dias tempestuosos na terra mas nós não somos rolhas no oceano à deriva nós somos espíritos encarnados vestindo uniforme físico para que nós possamos ameliar experiências para nos libertar não para nos atordoar mais e precisamos de antídotos e esse antídoto é a oração a boa leitura e as escolhas felizes durante o dia que para nós é um desafio porque trazemos condicionamentos e interesses ainda muito mesquinhos então toda a nossa dificuldade em lidar com esse momento de emancipação reflete a nossa imaturidade no horário de vigília é a Kátia que pergunta não é isso? é a Kátia que mora em Campo Grande Kátia os pesadelos recorrentes aqueles que se repetem ah não troquei não é a Kátia não é a Deise é a Deise a Kátia é a próxima é a próxima então Deise o pesadelo recorrente ele de alguma forma fala muito sobre experiências que foram vividas e que o cérebro traz essa informação o subconsciente traz o subconsciente para a gente poder elaborar e conseguir lidar agora não raro esses pesadelos que não são recorrentes e em especial porque você fala do seu período de cochilo no trabalho que é um grande hospital você pode na verdade estar passando por processos mediúnicos eu disse pode em que na verdade você está captando ideias mensagens e até imagens do local onde você está seja de uma forma seja da outra a gente sempre pode pela prece ajudar a ter um sono melhor ainda que sejam sonos digamos em momentos de trabalho tem toda uma dificuldade ali para você dormir a sua prece recorrente o trabalho ao longo do dia pode ajudar sim a ter um sono mais tranquilo sem contar a preocupação dela na tarefa que ele exerce lidando com pacientes em estado de fragilidade dependendo do grau de envolvimento dela no atendimento a esses pacientes a sintonia com esses pacientes também favorece a captação de imagens e coisas do gênero isso pode acontecer por isso a gente começou fazendo a diferença entre o sonho cerebral e o sonho espiritual olha essa participação aqui agora sim a Kátia lá de Campo Grande ela diz o seguinte não sou espírita mas sou simpatizante da doutrina eu já sonhei com jogo de azar no caso a mega cena olha a história da Kátia no sonho um homem me dava os seis números da mega cena mas eu fui um pouco rebelde de falar para aquele homem que eu não jogava na mega cena mesmo assim ele me deu os números aí quando eu acordei eu só lembrava de quatro números são seis ela só lembrou de quatro eu fui jogar e acertei os quatro números ganhei um pouco mas valeu foi uma experiência que eu queria repetições ela quer que ela não levou muito a sério então ó gente vamos Kátia você eu tenho certeza que você não é uma pessoa egoísta da próxima vez que você sonhava você divulga aqui manda os números aqui para a rádio mas agora nós nos lembramos do Chico Xavier o pai dele vendia bilhetes da loteria federal com a mediunidade com a sensibilidade que ele tinha se fosse o interesse material dele quanto ele não teria ganho hein mas não seria ele e também espíritos elevados né Miranda nunca tem essa preocupação de vir trazer números de jogos de azar em geral espíritos que se ocupam dessa tarefa são espíritos com um grau evolutivo que que não faz isso sem comprometimento muito ligado ao terra-terra então vamos aqui continuar é tem a deixa eu ver aqui a Aurélia Cotes de Nova Iguaçu ela diz é gostando muito do tema pois na maioria das vezes me lembro dos sonhos um deles eu estava com crianças em um carro que ia explodir e eu cantava com elas e as abraçava olha parabéns aí hein Aurélia mandando um beijo especial para Maria de Fátima obrigada que Jesus nos abençoe então sonho difícil né a gente pode até tratar como um pesadelo mas ela agiu com uma com uma força com uma coragem ela cantou ali com aquelas crianças confortando-as numa situação extrema ali que a gente não sabe o que era Eduardo eu lembrei agora de um momento em que chegou ao nosso conhecimento uma mensagem onde um determinado espírito nos convidava convidava aquele grupo a visitar os presídios aí quando a comunicação foi acontecendo eu imagino que estava todo mundo pensando está obsidiadinho o médium né porque como é que nós vamos agora sem mais nem menos tem grupos que fazem essa visita mas se organizam os grupos que visitam o presídio eles tem que ter toda uma orientação e uma disciplina mental e emocional para entrar lá sem problemas maiores aí no final da mensagem o espírito dizia todos vocês estão habilitados basta que antes de dormir orem no objetivo de se tornarem úteis aos benfeitores que estão desenvolvendo cultos nesses espaços olha que sonho lindo aqui ela não se ela não se identificou mas muito legal ela fala assim Ataquitelma de Realengo sonhei que estava na época de Cristo e muitos irmãos clamavam seu nome Jesus Jesus com um ramos na mão o saudando e encontrei uma amiga desencarnada que me chamou pelo nome então perguntei não estou vendo Jesus fiz muita força para levantar a cabeça mas não consegui vê-lo fiquei frustrada de só ter visto as mangas de suas vestes mas quem sou eu para ver Jesus acordei muito feliz foi o sonho mais bonito de toda a minha vida realmente lindo não é Nelson? Dona Ivone Pereira relata que após dormir ela tinha viagens astrais em que ela vivenciava experiências já ocorridas de diversas naturezas algumas mais felizes outras menos e não raro aquelas que correspondiam à experiência vivida naquele local onde ela dormia então isso pode sim ser também um fenômeno mediúnico ou não na medida em que você se refere aí a uma imagem do domingo de ramos e a gente por exemplo passou há pouco tempo disso esse sonho é recente isso pode ter sido motivado por tudo aquilo que você viu ao longo do dia como a gente já explicou aqui a Regilane Alves aqui pelo facebook ela pede uma ajuda ela diz o seguinte esta noite eu tive um sonho que ia a um hospital fazer um exame vi um frasco com um líquido azul e a moça de jaleco branco disse que eu tinha câncer acordei muito preocupada vocês podem me dizer alguma coisa? e aí Miranda? as enfermidades elas tem um objetivo para o nosso amadurecimento o que nós temos de imediato a dizer para você é que não tente não fique impressionada de pronto a nível de deixar que a doença se instale sem você ter certeza dela a segunda é que você faça sua oração faça sua reflexão vai ao médico faz os exames entendeu? mas não entre em desespero porque o fato até de ser diagnosticado um câncer não quer dizer que você já vai desencarnar naquela hora daquele câncer entendeu? em qualquer situação seja acordado ou dormindo que algo nos impressiona e perturba é hora de chamar Jesus é verdade e é claro que nós podemos eventualmente ter um aviso durante o sonho até para que a gente busque o tratamento é uma forma também da gente se precaver de determinadas consequências da doença o que não quer dizer que você esteja com alguma doença mas talvez seja um alerta do seu inconsciente para dizer cuide da sua saúde ou então já foi tratada naquele momento também tem o nosso companheiro aqui do Rio Grande do Sul ele é o Hugo Braga ele está perguntando sobre sonhos premonitórios que é interessante ele fala até em situações às vezes corriqueiras ele sonhava com um determinado placar de um jogo de futebol e acontecia com a corrida do Ayrton Senna e acontecia mas a gente percebe Hugo que tem pessoas que tem sonhos até muito mais de assuntos mais graves mais relevantes e que acabam se confirmando como é que explica isso com riqueza de detalhes que se confirmam em absoluto isso não raro acontece a própria Bíblia é rica em detalhes de exemplos dessa natureza exatamente aquilo que a gente falava ainda há pouco da emancipação da alma o espírito emancipa a alma se projeta e essa possibilidade que você tem de contato com o mundo espiritual seja vivenciando as experiências seja por orientação dos benfeitores que te veem auxiliar eles permitem sim que você consiga visualizar coisas do futuro tanto quanto também do passado coisas de outras encarnações fato é que a mediunidade ela sempre vai favorecer primeiro a confirmação da existência do mundo espiritual que por si só já teria sua utilidade e em segundo lugar nos ajudar a nos preparar para essas dificuldades entrando em prece pedindo a Deus que auxilie e evite aquele mal se for o mal que você esteja visualizando você tem a oportunidade de mudar o curso das coisas se não puder mudá-la se essa coisa tiver de acontecer qual é a utilidade de visualizar o fato antes de ele acontecer prepará-lo ter a consciência de que você está sendo assistido e de que aquilo lhe foi informado previamente para que você possa ter uma melhor conduta diante do problema que virá de qualquer forma é evidência de que o mundo espiritual nos assiste sempre outra participação aqui bastante interessante pelo facebook da nossa companheira Carmen Lúcia Rocha também está sempre com a gente assídua sempre colaborando compartilhando muito obrigado Carmen e ela faz aqui um importante relato ela diz minha filha engravidou depois de oito anos e foi a maior alegria quer dizer ficou tentando oito anos engravidar e conseguiu foi a maior alegria meu neto com oito anos disse que havia sonhado com uma menina que se chamava Valentina e que seria a irmã dele e tudo e foi tudo verdade ela nasceu linda e se chama Valentina e meu neto a defende o tempo todo eles se encontraram no desprendimento do sono e se falaram muito lindo muito lindo mesmo hein Miranda isso mesmo e quando nós vamos amadurecendo a nossa conduta é um estágio que vai ficar cada vez mais frequente então ele com oito anos falou né da vinda da Valentina e a coisa se confirmou depois de oito anos tentando a Valentina realmente conseguiu chegar no André Luiz tem a narrativa de um bebê que é entregue aos pais e efetivamente naquela noite acontece a concepção e a vinculação daquele espírito missionários da luz então a gente sabe que isso acontece mesmo temos aqui Marilene Branco também pelo Facebook ela diz já tive muitos sonhos premonitórios e encontros com queridos já desencarnados tudo isso me levou para a doutrina espírita onde entendi realmente o sentido de tudo isso parabéns a rádio pelos esclarecimentos e aí ela toca no assunto que nós tínhamos conversado vamos tentar responder aqui os nossos ouvintes Miranda Nelson essa questão porque as pessoas falam mas eu queria tanto sonhar com a minha mãe com a minha avó já desencarnada com o meu filho e eu não consigo o fulano disse que sonha mas eu não consigo por que que algumas pessoas conseguem outras não conseguem é algum tipo de privilégio privilégio não não existe privilegiado em canto nenhum do universo agora alguns de nós pode estar com essa conexão perispírito corpo físico tão mais aproximada que quando você acorda você pode não trazer no consciente a lembrança das vivências que você teve lá né desdobrado mas aqueles que tem entes queridos que já partiram não tenham dúvida de que orando e pensando sempre o melhor se for proveitoso vai fazer a visita e se esse aproveitamento for para a conduta do dia a dia vai lembrar quando acordar né eu não fico angustiada eu nem me preocupo com o que eu sonhei eu peço a Deus que me ajude para quando eu for dormir eu não ser pesadelo na vida de ninguém entendeu porque uma coisa é certeza o momento da emancipação da alma é um treinamento para que possamos não nos esquecer da nossa realidade de espíritos imortais então o que eu vou viver quando eu estou dormindo eu sei que vai ser determinado pelas minhas necessidades reais né e aquilo que eu estou vivenciando enquanto estou acordado quem tem o familiar que está desencarnado ah mas eu não me lembro tem muita gente que fala eu queria tanto sonhar com meu pai com a minha mãe olha às vezes até tem oportunidade de estar junto mas quando acorda por algum motivo né e está tão ligado às coisas ainda daqui que não lembra se me permite vou ler só um textinho aqui da pergunta 402 do livro dos espíritos o sonho é a lembrança é a lembrança do que o espírito viu durante o sono notai porém que nem sempre sonhais o que quer isso dizer aí pouco adiante vai dizer é que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades não é que não tenha tido contato por vezes tem ele só não lembra por conta de um desenvolvimento anímico que a gente aí não está ainda desenvolvido a gente está em processo de desenvolvimento temos aqui a Joana de Belfort Rocha olha que interessante ela diz pelo whatsapp comprei um aparelho de som e não sabia como ligá-lo fui dormir e sonhei com uma mulher me ensinando a ligar o aparelho e não é que deu certo então os espíritos até nesses pequenos detalhes podem nos ajudar nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha que comunga conosco em nossos objetivos interesses e necessidades agradecer aqui o pessoal do telefone está ligando para a Cheilinha Terezinha de Itaguaí a Edna do Valqueire Vera Lúcia da Tijuca André da Praça Seca a Lourdes de Olaria a Lourdes diz o seguinte o meu filho desencarnou em 2015 antes de desencarnar ele sonhou que o padrasto tinha falecido uma semana depois ele o meu filho desencarnou gostaria de saber se ele previu o próprio desencarne e aí Nelson? é isso tem a ver com o que a gente estava falando aqui que nem sempre as imagens que a gente observa no sonho representam exatamente o que elas querem dizer mas de ordinário elas representam sim um sinal daquilo que a gente precisa refletir na medida em que eu tenho uma mensagem de desencarne de alguém eu me ponho a me refletir a refletir desculpa sobre a morte sobre o desencarne sobre a importância da vida isso constitui uma forma de preparação para que quando chega o momento do meu próprio desencarne eu esteja mais preparado facilitando o trabalho da equipe espiritual então isso pode ter acontecido sim, pode ter acontecido Vera Lúcia sonhou com um monte de carrapato em cima dela o corpo estava coberto de carrapato você acordei assustada Miranda? o que é isso Miranda? ela quer saber que carrapato é esse Miranda? minha filha carrapato pode ser qualquer emoção meio, sabe complicada que você teve que lidar ou ainda está carregando consigo que tem que ser trabalhado não vamos entender que o carrapato você quando acorda você dá um código não é isso? às vezes você tem uma determinada vivência no momento de emancipação e quando você acorda você codifica aquilo que você assemelharia a uma serpente você diz como se fosse uma cobra é o valor simbólico Freud tem estudos muito interessantes o famoso livro dele A Interpretação dos Sonhos e a psicologia transpessoal ainda enriquece mais essa pesquisa e ajuda o paciente estamos chegando no finalzinho agradecer aqui a Luiz Miranda ele diz assim como é bom merecer vocês a Verônica Silva adoro vocês isso é muito legal esse carinho a Juliana Carpes Imperial Silvia Miranda Ayrton Júnior Cláudia Márcia mais quem aqui a Maria Wilde Lima Edivaldo Leite Cleide Iassi Neus Eugênio olha eu peço desculpa porque são tantas as pessoas amigas aqui a Eloísa Helena Pereira Bernardo e semana que vem o tema tem a ver com a pergunta aqui da Terezinha com a colocação da Terezinha de Itaguaí quinta-feira o Paulo Guedes vai falar sobre tabagismo olha a colocação da Terezinha de Itaguaí eu e meu marido fumávamos e combinamos que no dia 31 de dezembro de 1989 deixaríamos de fumar no dia 25 de dezembro ele desencarnou fiquei em choque e continuei fumando prejudicando a minha saúde um dia antes foi vou repetir aqui e combinamos que no dia 31 de dezembro de 89 deixaremos de fumar no dia 25 de dezembro foi um pouco antes e ela acabou continuando a fumar em 1993 ele veio em sonho nitidamente me falou que eu fedia e tinha gosto de cigarro eu não gosto de jurar mas no sonho eu jurei para ele que nunca mais fumaria já se passaram 24 anos e eu nunca mais coloquei um cigarro na boca então ó Terezinha aproveita na quinta-feira com Paulo Guedes o tema será sobre tabagismo e participe então agradecer a Maria de Fátima Miranda ao Nelson Tavares momentos com Joana de Ângeles vai ser vamos divulgar o programa aí isso momentos com Joana de Ângeles isso menino momentos com Joana de Ângeles hoje às 17h30 então segunda-feira 17h30 então mais tarde acompanha aí pela rádio Rio de Janeiro e amanhã analisando os fatos meio dia meio dia a Mara de Nova York também agradecer a Mara de Nova York que está dizendo que o programa está maravilhoso a Maria Clarice também aqui Maria Clarice desculpa não deu tempo de falar aqui espero que a gente de alguma forma tenha tocado no assunto que você responde perguntou mas quem aqui dessa aqui volta e meia sonhava com uma onda gigantesca depois daquele tsunami que deu um filme não lembro o nome do lugar isso acontece também ou a gente sonha por medo ou sonha até como uma premonição Rogério de Bangu Alenilda entrou mais gente aqui pelo telefone Iria de Ramos mais quem deixa eu ver aqui gente é muita gente Alexandre Medeiros muito obrigado também então prezado ouvinte guardemos aqui o conselho da página que a noite é uma boa conselheira mas que nós nos preparemos para dormir com muita oração uma leitura edificante os espíritos sempre dizem isso que a gente deve se preparar para dormir porque o mesmo durante o sono é a continuação da vida que possamos sair do corpo para estar junto dos bons espíritos seja estudando seja trabalhando ou até mesmo para um tratamento porque muitas vezes somos tratados durante a noite para conseguirmos darmos sequência aí a nossa encarnação muita paz a todos quinta-feira debate na Rio uma da tarde com Paulo Guedes o tema será sobre tabagismo o programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor no Rio homem 55 jovens que perderam o alistamento deve